Olá, eu sou André Moraes, analista de investimentos, e nesse vídeo vou falar sobre que tipo de informação você precisa ter para ser trader no mercado de ações. Antes de começar a falar do conteúdo, vou pedir para você se inscrever no canal. Se gostar do conteúdo que será apresentado também, dá um like no vídeo e clicar no sininho para que você receba sempre informação de novos conteúdos em primeira mão. Bom, vamos lá. Muita gente, principalmente os mais novos, o pessoal que está chegando agora no mercado de ações, que tem 18, 20, 22, 24 anos, me pergunta, André, que tipo de formação eu preciso ter, até acadêmica, para poder ser trader no mercado de ações? O mercado de investimentos está muito ligado à faculdade de economia, de certa forma, de alguma forma também à faculdade de administração, e a dúvida é se precisa exatamente de fazer uma faculdade como esta para depois fazer trade no mercado de ações. Bom, é claro que qualquer especialização que você faça vai te agregar em um monte de coisas. Por exemplo, eu fiz engenharia civil, a faculdade de engenharia civil me deu uma facilidade muito grande em ler gráfico, mas essa é uma facilidade que o cara que fez, por exemplo, direito, também pode ter estudando um pouco mais análise técnica, com uma dificuldade maior até no início do que eu tive, por já ter tido esse contato com gráfico, mas ele também conseguiria entender muito bem a análise técnica, mesmo não tendo feito faculdade. Eu acho que quando você fala em investimentos de médio e longo prazo, eu entendo que uma faculdade de economia poderia ser muito útil, mas para ser trader e trabalhar com gráfico de eixo X e eixo Y, eu não vejo essa necessidade de uma graduação para que você seja um bom trader. Eu acho muito mais interessante você fazer um estudo, num primeiro momento, muito bem aprofundado de análise técnica, existem bons livros, bons cursos de análise técnica e leva pouco tempo para você entender um gráfico, os seus indicadores, até porque é um gráfico muito simples, a gente trabalha com um gráfico de dois eixos, eixo X e eixo Y, e o que a gente estuda é o desenvolvimento do preço com o passar do tempo, então isso é uma coisa simples. Agora, para ser trader, você vai ter que desenvolver outras coisas na tua estratégia, não é só análise técnica, então estudar o que seria, para a tua estratégia, um bom gerenciamento de risco acaba sendo importante, ser muito disciplinado, ter a cabeça no lugar, então, de certa forma, nesse ponto, quem fez uma faculdade de psicologia pode até ter alguma vantagem em relação a mim que fez uma faculdade de engenharia civil, mas tudo isso você consegue com o passar do tempo, e é claro, dando tempo para isso acontecer, até porque talento, para muitos poucos, vem nato, muita gente conquista talento com o passar do tempo, então você desenvolve isso, e você tendo esse tempo, eu acho suficiente, estudando com bons livros, fazendo bons cursos e, principalmente, na prática, começando a fazer as primeiras operações, você consegue desenvolver as habilidades necessárias para ser um bom trader. Só uma coisa que é muito importante falar, principalmente para quem está dando os primeiros passos, para essa nova geração que quer tudo muito rápido, e até porque eles têm tudo muito rápido, esse talento que eu falei, ele não vai nascer em você da noite para o dia, não sei que você seja muito acima da média, que você seja um Neymar dos trades, mas se você não for, esse talento vai aparecer com o passar dos meses, e, em alguns casos, até com o passar dos anos, tá? Então, comece devagar, com calma, né? E adquira esse talento antes de começar a investir pesado, a fazer grandes operações, fechado? Bom, se você gostou do conteúdo e gosta dos conteúdos que a gente tem aqui no canal, vou pedir para você também entrar aqui no meu blog, andremoraesnabolsa.com.br, lá a gente tem muito material já feito e outros que estão sendo desenvolvidos, muitos deles gratuitos para você baixar vídeos, ler textos, né? E também algumas aulas, tanto de swing trade quanto de day trade, e os cursos que eu tenho disponíveis aí para vocês. Então, fique à vontade, acessa lá o blog, conheça, aproveite já de todo o conteúdo que foi feito e te encontro no próximo vídeo. Fechado? Um abraço e até lá! Tchau!